Olá, amigas e amigos, estou aqui para mais um Papo Temático EpoTV, hoje com a hashtag Efeito Corona. Tenho acompanhado, inscrito nas redes sociais, algumas das minhas manifestações e ideias a respeito dessa pandemia e tenho observado muito a questão comportamental, já me chamava muita atenção e sempre foi motivo de estudo para mim essa questão da influência das mídias sociais no comportamento humano e a questão da pandemia exacerbou e fez disso um perfeito laboratório para que a gente pudesse comprovar algumas das teorias que a gente já havia observado a partir desse período que a gente vem acompanhando esse processo. É importante dizer que sou um dinossauro nesse sistema de internet, vi o início do processo, me envolvi desde a sua criação e desenvolvimento intimamente com todas as tecnologias e iniciativas, contato com lideranças que fizeram essa estrutura que nós temos hoje e isso sempre me chamou muita atenção, o fato que é um veículo de comunicação poderosíssimo que está na mão de todas as pessoas e no momento como esse a gente percebe o impacto que isso causa e vem causando durante essa questão do efeito corona. Existem lados completamente nebulosos e bastante sombrios dentro desse processo, tanto na parte comportamental como os resultados que a gente vai colher, mas também existem atenuantes que são exatamente os efeitos que o corona vai implicar na vida de cada um e de todos nós. É bastante lógico se dizer que o mundo não vai ser mais o mesmo após o efeito corona. Muita coisa há de mudar e muita já está mudando, tanto na questão comportamental como na estrutural. A estrutural acho que a gente vai ver mais adiante, vai perceber o que mudou nas estruturas de fato, essa experiência do isolamento social que a pandemia está provocando, não só aqui para nós, mas no planeta todo. Então, é importante levantar uma questão. Nós, com certeza, sairemos totalmente diferentes desse processo. E, com certeza, teremos acrescentado muitas qualidades, levantado valores que haviam sido esquecidos, como a solidariedade, como o amor ao próximo, diversas coisas que estavam fazendo desse planeta uma panaceia. Então, se olharmos por um lado positivo, apesar de toda a desgraça e a mortandade que tem causado no planeta todo, que não há como não entristecer qualquer um, mas acredito que o legado final possa, a gente olhando para trás, depois de passar no pós-corona, enxergar alguma coisa de positivo. É o que eu tenho expectativa e gostaria de estar compartilhando isso com vocês, para que não percam as esperanças, porque tudo passa, a gente está passando por um ciclo aí, que, afinal de contas, faz parte de uma evolução. Percebam os efeitos positivos que isso vai causar na questão ambiental, na questão comportamental, na questão do próprio desenvolvimento da economia, para uma economia 4.0, essa questão da automação que sempre esteve aí e que faltava o start inicial. Acredito que tudo isso tenha relevância nesse processo. Como sempre tenho feito, convido aqui a quem queira vir debater conosco no papo temático EcoTV. Fico à disposição, através dos nossos canais, tanto da EcoTV como o meu perfil particular, como o Facebook, o Twitter, o LinkedIn, para que a gente possa, talvez, desenvolver alguma teoria proveitosa e também nos prepararmos para que possamos, de alguma forma, lidar com tudo isso, de uma maneira boa, que faça um mundo um pouco mais humano e melhor para frente. Obrigado, fiquem todos com Deus, mantenham a calma, fiquem em casa, salvem vidas. Efeito Corona, EcoTV. Muito bem.